E na manhã dessa terça-feira uma operação em parceria Polícia Civil e Polícia Militar do Paraná em combate à receptação de fios de cobre em todo o estado. Aqui em Campo Morão também aconteceu, nós vamos conversar com o delegado Saulo. Como é que foi esta ação? Bom, a ação ocorreu na data de hoje por ordem da Secretaria Estadual de Segurança Pública e através do delegado-geral e do comando-geral da Polícia Militar. Por isso a presença aqui do tenente também que nos apoiou com algumas equipes. O combate foi em cima dos receptadores de cobre principalmente. Então foi feito um trabalho de fiscalização e esse material foi localizado em alguns locais. Algumas pessoas foram conduzidas e o importante é citar principalmente o trabalho integrado da Polícia Civil, da Polícia Militar, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E o resultado é esse aqui. Muito cobre apreendido, também materiais elétricos novos, o que demonstra que possivelmente foram subtraídos de construções aqui de Campo Morão e que são entregues para esses receptadores que acabam alimentando esse mercado. Tem ideia de quantos quilos de cobre apreendidos, delegado? A Polícia Militar e a Polícia Civil apresentou aqui aproximadamente 350 quilos de material. Então é um trabalho importante, é um trabalho preventivo e será contínuo tanto em Campo Morão e acredito que no Estado todo. Uma operação que aconteceu em parceria com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Estamos aqui também com o tenente Bentes. Parceria é exitosa, né tenente? Sim, foi uma operação de bastante sucesso que a gente fez e vai continuar fazendo. É um crime que, em que pese ele não seja um crime violento, é um crime que incomoda muito a população, que é o furto de fio de cobre. Quantos cidadãos da cidade já sofreram com situações desse tipo? E ele só existe porque tem quem recebe esse fio, que gera essa demanda. Então são ações aí que vão continuar existindo no combate a esse tipo de crime. Delegado, vamos começar mais uma vez com o delegado. Delegado, por que as pessoas roubam fios? Bom, no geral esse tipo de crime é cometido por usuários de entorpecentes e o objetivo aí é justamente vender por um valor irrisório. O receptador se aproveita também do perfil do criminoso e justamente para consumir entorpecentes. Então é uma cadeia, na verdade. O crime patrimonial, ele vem para alimentar também a questão do tráfico de drogas. Então é um efeito em cadeia que vai ser gerado, tanto com relação à diminuição da comercialização de entorpecentes pela dificuldade de conseguir de forma fácil os valores necessários para o consumo.